Deixa eu namorar... Chega, acabou, 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 agora vai ver. É assim, né? Vamos ver, vamos ver, vem pra cá. Quem acha que a dupla cantando foi a dupla William e Lillian? Pode aplaudir. Que nota? Dois. Quem acha que a dupla foi Felipe e Sabrina? Que nota? Oito. Oito, você ganhou 250. Você ganhou 250. Uma boa dupla, deixa eu ver agora. Qual é a próxima, podem sentar. Qual é a próxima agora? Quem é? Estevan. Estevan Idriele. Bora jogar a Liga das Lendas, mano. Eu já tô precisando que esse jogo aqui vai ser aquela desgraça, sabe? Não tá não morrendo no early game. Olha o time deles. Ah não, não acredito. A tria de câncer tá open. Ah não, mano. Me falou um herói OP do meu time, que eu desligo a stream. Agora, olha o time deles, mano. No mínimo, três heróis OPs. Akali, Irelia e Kaisá. Ai meu Deus, já perdemos isso. Tô jogando mal, hein? Mano, hoje eu quebrei meu pacto. Depois de três anos, pela primeira vez na minha vida, eu joguei ranking de off-stream. Que eu não jogo jogo aqui off-stream, vocês sabem, né? Hoje eu resolvi jogar. Pra ver se eu consegui concentrar e tal, né? Mas não deu em nada. O meu desempenho off-stream é a mesma coisa aqui na stream, mano. Então eu vou jogar stream, mano. Tentar pegar challenge logo. Deixa eu acabar challenge. Tá, né? É, Morgana é OP. Ok. Morgana. Ai meu Deus, olha o nick dos caras. Não, Morgana é cancer. Tô brincando. Morgana é... Aprendi a matar quando aprendi a matar. Quem que é o jungle deles? A Mumu. A gente tá bem AP, né? Não, tá bom. Ai, eu quero agressivar. O lado bom é que baniram o Cartus do Monocartus, mano. Tadinho. Ela me acertou ainda, cês viram? Dá mais chase aí pra nada. Ela ganhou a troca. Bichos. Bobocas. Não deu nada nesse hit. Depois eu vejo quem deu sub. Ó, olha eu morrendo pra jungle. Presta atenção. Só puxar. O lado bom é que o jungle deles lá não sabe jogar de outra coisa, não sei o Cartus. Eu tô subestimando muito, aí eu vou morrer. É, tem pessoas aqui. Só os fonfons com os bonecos fonfons, né? Aí eu não ganhei... Mano, eu não ganhei nem visão com o meu W nela. O meu W na minha passiva. Que que é isso, cara? Não ganhei esse farm de um mongolóide. Mano, eu mato ela. Ah, voltou o negócio. Voltou, cara. Voltou, chat. O negocinho dela. Ah, não, mano. Ah, não, cara. Voltou. Eu não achei que tinha voltado. Sério. Eu já achei que não tinha voltado. Já tinha voltado, cara. Falo nada, mano. Nem a UGTF mostra, né? Nossa, cara. E agora ela... Eu vou pegar 6. Ah, o Skarner não quer vir aqui. Eu vou tomar gank. Pra custar conta. O Skarner, tipo, ele veio pro outro lado, sabe? Ah, tá vendo? Eu falei pra vocês que iam tomar um gank desnecessário, mano. Eu sabia que a Muia ia vir por aqui. O Skarner não quis jogar pra mim. Porque eu tinha um guardado aqui. Mas aí eu fiquei pingando ainda. Ele deu o first blood pra Kali. Não tem como, mano. Eu tenho que jogar safe de Queen. Eu tenho que jogar safe de Queen, mano. Toda vez eu tomo first blood com ela. Mas aí eu jogo safe contra um boneco. Que vai ser super forte depois, né? Queen é forte no começo. Entre aspas. Aí tu vê ali isso que tá acontecendo. Que dica. Agora eu tô jogando safe mesmo. Mas o Skarner jogou muito mal, mano. Fério, que ódio dele. Era tão óbvio que eu tomava um gank. Ele ficou farmando. Eu tenho uma monossoraca no time. Ai, tem Kaisar já perdendo isso mesmo. Ó a Mumu lá, ó. Se eu puder pegar 6, ela vai me matar. Quem lembra da Kali antiga? Tomava um cacete todas as linhas do 6. Porque depois do 6 ela matava. Essa aqui consegue ganhar todos os level 6. Antes do 6. Essa shroud dela aí. Antes da Kali. Vocês sabem, né? Só frisar isso aqui, na verdade. Tem como eu jogar contra ela? Tem? O Eko jogou bem, mano. E a Irelia jogou mal. Nossa. Mas como foi? Eu tremido nele. Ai, que tempo eu fiz aí, Riot. Nossa. Que azar. A Irelia pode vir matada. Ela me dive debaixo da torre? Vamos descobrir agora, hein? Vocês viram, chat? Eu vou chorar aqui no wall. Porque eu quero ganhar. Quero tiltar o time inimigo. E eu vou ficar perdendo tempo aqui. Ela desesperou no flash. Neto esse dele, mano. Esse Skarner tá muito desligado o game. O que é o meu passeio aqui? Tem uns gangues desses dando certo, hein? Não, esse gangue aqui é meio de bosta, mano. Estou imorto. Não fuja do plano. Ah, cadê ela? What? Quem deu TP? Ela cancelou. Ela cancelou. Interesting. Mano, vocês... Vocês têm noção por que que... Toda vez que eu jogo de Queen, vocês confundem a farm? Meu, olha meu farm. Tanto que tá ruim. Cara, porque não tem como você ganhar de... Não tem como nem ser sobrevendendo em face, vocês, cara. Você morre por qualquer coisa. Tem que ficar dando um home e torcer que dê certo. Entendeu? Eu sei que tem a mamu ali. Eu sei que tem a mamu ali. Se torcer que dê certo. Imagina, mano. Macalho conseguiu solar você debaixo da torre. Depois que vocês conhecem, Choranko, eu choro desse game dos bonecos OPs, né, mano? Ó, pra cima. Vamos ver se ela não mata. Acertou. E agora? Espera acabar o Shroud dela, é isso? O cara é ruim, né? Vamos, mula retardada. E a dama. Ah, ali, by the way. Olha esse drag aí, Chico. Não, mano. Você foi defender essa torre, sério? Essa é a melhor build e talento pra quem. Tenho feito. Ele tem o próprio apoio, né? Ó, batalha dos fonfons. Se tem que a Irelha, ele vai vir aqui e vai morrer. Opa. Nossa, mano. Nossa, mano. O que você está ganhando? Música Música Verdinhas, dinheiro, pecados macios serão gastos Mata Outro dia a polícia falou no estreno dele que gosta de você Apesar de todo mundo criticar Não estaria na hora de você tiltar ele O que? Ai merda, não deu pra comprar meu item Agora vai sim comprar item Não entendi nada Dá mais chase aí, panacas Bichos Babocas Deixa eu ver quem que deu o sub aqui, os caralho A4, calma aí Muito obrigado pelo sub Wrong, Conspiracionista Pelos beats E Xandadão pelo sub também Subs, abençoe-nos com matas brestas Por favor, que eu já é teu apoio Não entendi nada Forçar isso aqui dela É o mínimo que pode ser feito Você força esse negócio dela aí Esse drag, essa coisa O cara é chato, essa Irelia Não, tá ensinando Sai, Arauto Porra Porra Eu nem sei o método De novo Cara, de novo eu tô com time bom Vocês estão entendendo isso? Na verdade não é bom Ela estunou ele, tá vendo? Essa Irelia deve estar muito tiltada Mano Porque basicamente Todas as trocas que ela perdeu Não foi no X1 É o Jinkedo Eu nem sei como é que tá dando certo Esses ganks meus, mano Eu tô forçando muito É o Eko que eu tô jogando bem Vocês vão falar que eu tô chorando Que eu tô De novo Ai, mate Tipo assim Vocês não gostam que eu fique falando Que eu jogo bem Que eu não jogo, mano Eu não acho que eu tô jogando bem, mano Eu acho que eu peguei uma Kali ruim Vocês viram que eu tô jogando bem? E de novo eu tô pegando sorte nos times, mano É o que eu tô pegando sorte nos times, mano Quatro pessoas do meu time Que de novo estão jogando bem Vocês três já estão falando? Eu tô com sorte, mano Eu tô com sorte, cara Olha, três jogos seguidos, mano Não tem um elemento ali, não é mal Sei lá Olha meu farm Olha esse cara E o cara já até tacou foda-se Olha que cansa Aí a Kali tá nem mais pro game Olha isso Tipo Por que eu falo que eu não Tipo assim Não é que eu tô jogando mal Mas eu também não tô jogando tão bem Por que eu tô falando isso, mano? A Kali tá sendo campada E o Amumu Que é o jungle deles Não tá conseguindo fazer nada, mano Sendo que tem uma Kali Dois vezes um aqui O pobre já tá sofrendo Eu sei Eu tive sorte de não cair Esse Smurf do Moku no meu time Fiquei no Teberinho do Kart E tava jogando de Amumu Cansado Eu tô com sorte, mano Eu tô fazendo times bons Tem que agradecer essa sorte Porque é isso que faz seguir pro Challenger, né? Mas você vai se ver Vocês vão ver depois Pra eu ficar triste Pra ficar ruim Vamos ver se a Kali me mata A Irelia Provavelmente me mata Vai ter pessoas pra ajudar ela Mas vamos ver esse teste Mas aí também, né, mano? O cara tava mal no chat, cara Olha isso, olha Ela tá tudo tiltada Vocês viram? Olha isso Essa Kali tá doida pra matar Toda tiltada Essa Kali não é o Jinkedo, não Essa é a Irelia Você tem certeza disso? Ah, escorrou Esse Jinkedo destruiu O Matu O Botlane tá ganhando Três Botlane esboço Minha assassina só pensa em Kio, né? Quando banir o card de Smurf do Moku O cara não sabe jogar como é Sua equipe destruiu Matu Vamo ver quantos PDL eu tenho Eu acho que você ganha essa partida Com o meu record PDL do ano, né? Mas não Não precisa Não precisa Não, não Destrói, não A gente trouxe logo DG, cara Não tem nem graça Quando você ganha Então, não tem nem graça Não tem nem graça Quando você ganha Nem top damage eu fui Olha o Dandamu Quantos pontos pro Challenger? Não sei, tô esperando carregar aqui, né? 20 pontos, caramba O Beleza ganha esse tanto